Um original Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade, ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu ver Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo De coração pra coração Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você foge, você corre, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade, ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu ver Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta, aqui não pra mim é uma tortura Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Bateu saudade, ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu ver Tô sempre pronto pra matar o teu desejo No fim da noite você me procura Tô sempre pronto pra matar o teu desejo 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 Tchau, tchau.